Novas investigações apontam que cantor James Brown foi assassinado. Fabiola Hyper, de notícia urgente. Que informação é essa? Ele morreu no dia 25 de dezembro de 2006. Portanto, 12, 13 anos já. Isso, com 73 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Aí, novas investigações apontam que ele pode ter sido assassinado. Falaram que foi um ataque cardíaco, né? Mas ele pode ter sido assassinado. Uma reportagem que foi feita por uma emissora americana entrevistou várias pessoas que desconfiam que ele foi morto e pedem para que haja uma nova investigação criminal. Tem que abrir, tem que abrir. Se tem pessoas desconfiando, se há evidências suficientes, tem que reabrir. Até porque se trata de um ícone da música. E se ele foi assassinado, que o criminoso seja punido. Sim, e a história começou com uma antiga funcionária dele que entregou documentos que indicavam suspeitas que ele teria sido assassinado. Será que ele estava sendo ameaçado? Então... Será que ele estava em desavença com alguém por causa de contratos, por causa de dinheiro, por causa de música? Porque muitas vezes acontece isso, né? A pessoa se mete em uma confusão, tal. Depois, se ela morreu de morte de causas naturais, ou teve um infarto, alguma coisa assim, só que se ele estava sendo ameaçado, essa pessoa agora vai ser investigada. Mas ele pode, inclusive, fazer a exumação do corpo. Agora, eu vi um documentário dele, ele foi preso, ele era de ser usuário de drogas, ele ficou preso, foi condenado, ficou um tempo na cadeia. E depois ele... Aí ele, inclusive, nesse documentário, ele volta para a cidade onde ele começou. Voltou de limousine. Lombardi, uma pergunta. Ele morreu em 2006, nós estamos em 2019. Treze anos depois, se fizer a exumação, consegue descobrir tudo o que precisa? Depende do que eles querem. Do que eles querem, você tem os ossos. Com os ossos, você faz uma série de exames. Hoje, inclusive, com DNA. Se ele foi, por exemplo, envenenado, ou se colocar uma substância para provocar o ataque cardíaco, será que é possível descobrir? Tomara que eles consigam. Eu não sei se... Porque eu só tenho os ossos hoje, mais nada, né? Então, não sei, é mais difícil, mas... Deveriam ter feito isso na época, né? Se essa funcionária contasse isso na época. Ô, Fabiolinha, quem é? O cantor recém-casado com uma famosa que ficou duas semanas sem ver a mulher. Isso vai se repetir muitas vezes a partir de agora. Duas semanas sem ver... Começa a dar mais friada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.